A experiência de se remar em uma água dessa é ímpar. Nós, Márcio, sempre participamos de campeonatos fora e temos a felicidade de remar em águas boas. Hoje a gente diz assim, não devemos nada para ninguém, nem no Brasil, nem fora daqui. A água é excelente. Uma raia muito boa, que acrescenta muito na evolução dos atletas, devido a ter um padrão olímpico. Muito, muito bom remar aqui e a prova foi boa. Imprimimos no bom ritmo e conseguimos sair com a vitória. Tchau, tchau.